Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo gostaríamos de atender Ana Lúcia Monteiro, na Paraíba, Pelópidas Cavalcante, no Recife, Pernambuco, Sebastiana Evangelista, de Palmares, aqui em Pernambuco, Feliciana Cordeiro Costa, de Blumenau, em Santa Catarina, e Luisa Cardoso, da Conceição, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles perguntam até que idade os filhos podem receber pensão por morte do INSS, se até 18 anos ou se até 21 anos. Há uma dúvida se é com 18 anos ou se é com 21 anos. Isso depende. Se este filho não tiver deficiência, será com 21 anos. Porém, algumas condições podem fazer com que esta pessoa pare de receber a pensão por morte antes dos 21 anos de idade. Nós vamos mostrar quais são. E também há uma pergunta se não seria até com 24 anos se esta pessoa estivesse na universidade, na faculdade. A resposta é não. Vejam. O que aconteceu é que se faz uma comparação ou analogia com a dependência do filho com respeito ao imposto de renda na Receita Federal, que é até essa dependência até os 24 anos. Então, se faz essa analogia. Se o filho pode ficar dependente do pai até os 24 anos ou da mãe com respeito ao imposto de renda, isso também não é levado para a pensão por morte? A resposta é não. A lei é bem clara quando diz até os 21 anos de idade, a não ser que haja deficiência neste filho. Que ele tenha deficiência. Nós vamos mostrar quais são os casos. Quando o segurado do INSS morre, seus dependentes podem receber o benefício chamado pensão por morte. Hoje, só se consegue 60% se ficar apenas um dependente. E são acrescidos 10% para cada dependente. A família só recebe 100% se ficarem 5 dependentes. No caso dos filhos, esse benefício é pago até que completem 21 anos ou em caso de invalidez ou deficiência, durante todo o tempo que a invalidez ou deficiência perdurar. Então, vejam que no caso do filho que é deficiente ou que é inválido, vale para toda vida ou enquanto essa deficiência ou invalidez perdurar. Isso só vale para estes casos. Nos outros casos, termina-se com 21 anos de idade. Os filhos deixam de receber pensão por morte ao completarem 21 anos, mas também podem deixar de receber a pensão antes dessa idade, caso... Então, vejam quais são os casos que podem fazer com que os filhos parem de receber a pensão por morte antes dos 21 anos de idade. Que eles se casem, comecem um emprego público efetivo, constituam um estabelecimento civil ou comercial, tenham uma relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, forem emancipados, forem condenados pela prática de crime doloso, isso é, quando há intenção de matar, que tenha resultado na morte do segurado, após o trânsito em julgado. Então, vejam que nesses casos que acabamos de relatar, o filho deixa de receber a pensão por morte antes dos 21 anos de idade. E a pergunta também que nos fizeram é, e sobre os filhos que estão na faculdade, essa pensão vai até os 24 anos de idade? A resposta é não. Curso universitário. A pensão pela morte do pai será devida até o limite de 21 anos de idade, salvo se válido, não se podendo estender até os 24 anos para os estudantes universitários, pois não há amparo legal para tanto. Vejam que até a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, são juízes federais, através da súmula 37, já disse, abro aspas, pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário. Fecho aspas. Então vejam que após os 21 anos de idade, só se esse filho for inválido ou tenha deficiência. Em todos os outros casos, a pensão por morte é devida até os 21 anos de idade. Pode, como falamos, ser cortada antes pelos casos que acabamos de relatar, porém não pode ficar recebendo até os 24 anos, mesmo que estejam na universidade, estejam na faculdade. Então, respondendo a Ana Lúcia, Pelópidas Cavalcante, Sebastiana Evangelista, Feliciana Cordeiro Costa e Luísa Cardoso da Concessão, até aos 21 anos de idade, o filho pode receber a pensão por morte do pai ou da mãe. Neste caso, mesmo que ele esteja na faculdade, não pode receber até os 24 anos. Porém, essa pensão pode ser cortada antes, nos casos que falamos. É importante entender que só se este filho for inválido ou tenha deficiência, poderá receber durante toda a vida ou enquanto perdurar essa deficiência ou invalidez. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, 31 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.